O que está acontecendo? Desgraçada de uma pinga! Desgraçada! Desgraçada de uma pinga, uma pinga. Calabaça! Desgraçada! Eu falei para você não encostar a mão em mim! Se você enganar, você desconfia de mim? É você. Se você enganar, você perdeu a cabeça! Nada mais que isso. Sua vagabunda. Eu não sonho, era nesse paciente. Eu, cretino, sonhando em ver você. Sua... Você chega aqui, destrói minha vida, acaba com o meu casamento e vai querer sair assim, mas não vai, não, nem morda! Larga-se, não, grito! Grito, então. Sua capraeira, você me paga! Nada! Estava fazendo doce. Se você quiser, você pode fazer o que quiser aqui dentro, é? Calma! Calma. A gente já tinha uma corda e tu furou a madra com nada! Ah! 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 Não! Vê lá como cê fala comigo, hein! E não me dirija a palavra, seu cafajés! Ninguém mexe com meu Regis, ninguém! Toma! E deixa, deixa, deixa pra lá, vem pra cá, o que é que tem pra cá? Asti! Seu verme! Nunca mais faça isso! Você pensou que fosse ter um espaço seguro na imprensa, é isso? Corta, palhaço! Seu barato! Desgavado! Bate direito! A minha louça, meus cristais, meus jogos de prata, tudo! Daqui você não leva uma xícara! Você não casa? Só pistoleira? Desgraçada! Somos renocidária! Você não casa com ele! Você não casa! Você não casa! Você não casa! Eu sou de ninguém pra acabar com a sua reputação! Me atacou! Ela que servia irincana! Microficha! Ai! Me larga! Não, 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 não! Não, não, não! Aperto água! Cadê o Jack? Tá lá! Ai! Atendendo as clientes! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Acaba, Messias! Uma flagela! É! É que era uma flagela, ela sofreu muito! Onde é que você estava? Isso é hora de chegar em casa? Viver a chupa! Que isso? Você bebeu? Você não perdeu! É! Por que isso? Acabaram com você, eu vou acabar com uma raia, Lili! Nossa! Para a puta! Vou acabar com a sua vida, Lili! Todo dia, toda hora Você não é exatamente o que você imaginava, não é, Lucimar? Ganha! Tô com o celular! Eu não acredito mais numa palavra do que você diz Você me deu um... Tinha! Vim de ficar conhecida como a filha da maior vadia da cidade Eu desisto de você, Jéssica Meu bicho, ele é novo! Eu juro que eu não vi, filho! Obra, peçonhenta! Eu também juro que eu não vi, meu amor! Calma! Calma! Calma!